A batalha multipliquei dos falsos que encostam já me afastei Um presente pra mulher que sempre amei Uma casa minha vai, será que acertei? Não perca seu tempo em me engorando Que o pai esse ano tá cheio de plano As inteligentes se destacando E as com conteúdo me interessando Me perguntam só, é na vida do ano Mas tem um mês, tá em outros planos Porque o momento eu tô gastando Minha meta fica aí com esse ano E talvez por ser um menino de pra fé Acha que minha mente é movida Aquela Poderia tá elogindo O raio dela Mas tem um mês, né? E o progresso não espera Muita fé, a batalha multipliquei dos falsos Que encostam já me afastei Um presente pra mulher que sempre amei Agradei, agradei que eu sei Muita fé, a batalha multipliquei Dos falsos que encostam já me afastei Um presente pra mulher que sempre amei Agradei, agradei que eu sei Muita fé, a batalha multipliquei dos falsos Que encostam já me afastei Um presente pra mulher que sempre amei